Começando mais um vídeo aí para o canal, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um rádio que também teve uma certa polêmica com a turma dos 11 metros, que é o MG95, um rádio da Magstar, que muitos dizem não ser rádio da Magstar. É um rádio chinês, então tem essa questão que o pessoal fez muita polêmica aí dentro da faixa dos 11 metros, um defende que o rádio é original, outros dizem que o rádio não é, enfim, eu estou aqui para registrar e vou mostrar para vocês alguns detalhes desse rádio a título de quem não conhece o equipamento, passar a conhecer, haja vista que o canal Rádio PX Mania tem essa função de estar sempre demonstrando os equipamentos para que o pessoal mais novato possa ir se inteirando dos tempos passados, enfim, e fazer aquela sua escolha, ou então fazer aquela sua comparação entre o rádio antigo, o rádio novo, enfim, essa é a nossa função aqui no Rádio PX Mania, nesse quadro, que é o quadro Nostalgia. O Magstar MG95 é um rádio que já vem com eco de fábrica, esse rádio é um rádio de dupla saída, então vamos conhecer um pouquinho sobre as funções dele, no primeiro botão nós temos o volume e o squelch, na sequência temos o botão do microfone de ganho, ou seja, aquele que dá um ganho conforme você está falando no mic, e temos também o potenciômetro do eco, aqui você regula o eco para o máximo, na realidade é um reverb, e aqui você regula já para o mínimo. Na sequência temos o potenciômetro do medidor de estacionária, e também temos o RF-PWR, para baixar e aumentar a potência do rádio. Na sequência o seletor de banda, que seria o esticamento do rádio original de fábrica, ele vai da banda A até AF. Depois temos o seletor de modulação, que no caso ele vai modular ou em AM, USB, LSB, FM, ou se colocar o manipulador, você também consegue fazer CW. No próximo potenciômetro temos o clarificador, que é para você sintonizar o pessoal quando o rádio estiver em USB ou LSB. Na sequência temos a chave de mais 10, se você estiver no canal 37, posicionar mais 10, ele vai subir um canal. A chave que liga e desliga o eco, e a chave que liga e desliga o roger bip. A próxima chave é a chave do medidor de estacionária, no qual você vai colocar na posição de cal, calibrar, e depois em SWR, para você poder saber quando está a estacionária. Na posição S barra RF, é o normal. Temos o LED de TX-RX, e na sequência temos o seletor de canais. Esse rádio tem 40 canais no dígito. Esse seletor, ele é um seletor que, podemos dizer, não tem uma certa resistência. Pode ver que esse aqui já está com jogo. Então ele é bem mole, como a turma diz. Não é aquele seletor robusto que tem nos outros rádios. Estou com outro rádio aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu havia dito do seletor. Olha como esse seletor é firme. Você percebe que o seletor é robusto do VR95M. Eu vou girar agora o seletor do MG95. Até ao girar ele, você vai percebendo que é algo frágil. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse rádio, que isso aqui não é alumínio. Isso aqui, esse painel, essa partezinha aqui da frente, é prástico. Ao contrário desse equipamento, que a parte da frente do painel é de alumínio. Na parte de trás, aqui temos o jack para você colocar o manipulador de CW. Saída de caixinha de som. Entrada da antena. Aqui escrito Made in China. E temos aqui o conector de entrada de energia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto